E olha quem chegou aí, pessoal! Cantinho aconchego, Nete Rabelo! Nete Rabelo! Como é que ela disse? Eita, Lele! Nete Rabelo chegou! Um beijão, minha querida! Olá! Boa tarde, jovens! Boa tarde, minha querida! Vamos mostrar para a Nete Rabelo o lago como é que está lá? Vamos mostrar o lago para você, Nete! Assim, agora à noite não é tão bonito quanto... Nem me convidaram! Ô, Nete, nós não temos o seu telefone, Nete! A gente estava sentindo sua falta! Cantinho aconchego, Nete Rabelo! KKKKK! Boa tarde, jovens! Aparência! Nete, Lisboa! Minha tia! Um coraçãozinho para você! Seja bem-vindo, Nete! Seja bem-vindo! Seja bem-vindo, Nete Rabelo! Boa noite, minha sobrinha linda! E sobrinho lindo! Vou aí comer sobremesa, moço de irmão! Beijo! Cantinho aconchego, Nete Rabelo! Amo vocês, Elcânia! Cadê sua alange de Lisboa, hein? Eu vou ao Nete Lisboa! Minha tia! Aparece o alange de Lisboa! Nete Rabelo! Olá, linda! Cantinho aconchego! Estou no supermercado! É por isso! Nete Rabelo estava no supermercado! Ela está, estou no supermercado! Será que ela está comprando cuscuz? Na filha do caixa! Ela deve estar comprando cuscuz! Cuscuz é bom demais! Cadê sua alange de Lisboa, hein? É só da... Você não tem o número dela, né? Não, não, não! Nete Rabelo, olá! Só moderar aqui Nete Rabelo, né? E a Aparecida falou que estava chovendo, não foi? Nete Rabelo já está moderada, é? Cadê, tá, 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 tá moderada! E quem é? É, ela é normal, porque ela é moderada aí! Adelita, Leandro, é a mãe de Danilo, né? É! Aparecida evangelista! Perdão se não me esconder! Tá certo! Vamos mostrar aqui o lado a você, Nete Rabelo! Vai lá, tio! Adelita e os seus emojis! Aparecida e seus emojis! Cadê, tá, 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 moderada! Nete! Aí, ó! O lago que você ama, né? É, o Clânia! KKKKK, Maria Júlia! Que você está querendo vir tomar um banho, ó! Junto com os peixes, ó! Você está convidada, viu? Aparecida evangelista! Vamos ajudar os amigos, minha gente! Olha lá, ó! É isso aí, Maria Aparecida! Temos peixes aqui, mais ou menos, já de tudo! Aparecida evangelista, quer dizer? Olha, esses aqui são meus xodós! Ninguém come, ninguém pasca! Cantinho aconchego, Nete Rabelo, amo! Cantinho aconchego, Nete Rabelo, minha paixão! Obrigado, viu? Por estar participando da nossa live! Ele está sentindo na tua conta! Nete colocou que amo! Eu vou moderar aqui! Meire, KKKKK, Juju! Assistindo pelo celular da minha mãe! E meu celular e o computador! Deixa eu ver se eu consigo aqui moderar! Vamos ajudar aos amigos! É isso aí! Bora que bora, pessoal! Então, obrigado, Aparecida! Deixa o joinha aí! Tira o joinha do bolso, pessoal! Nete Rabelo! Eu amo! Foi! Ela colocou aqui! Minha paixão! É! Nete, minha paixão! Meu sonho! Aí, aqui, o da leite! Meus amigos, vou também fazer o cuscuz! Fique com Deus! E um outro final de semana! Beijão! Obrigado por tudo! Beijão, Dona Vinha! Obrigada a todos vocês aí! Que Deus abençoe vocês grandemente! Nós agradecemos de antemão! Cantinho, acolchego! Nete Rabelo! Pessoal, Nete Rabelo tem um... Aparecida, jovem, botar! Um canal maravilhoso! Vai lá! Compartilha! Inscreva-se no canal dela! Adelita, Leandra, Cândido e seus emojis! Tchau, gente! Até a próxima! Tchau, companhada! Obrigado! Dois horas? Tá bom! Pessoal, nós vamos ficando por aqui! Desde já agradecemos a todos! Não sabemos bem o dia que vamos ter outra live, mas avisaremos antes! E o próximo vai ter um sorteio de uma camisa do nosso lago! Isso, gente! Para vocês que estão chegando agora... Que pena que nossa querida Nete Rabelo chegou já quase no finalzinho, né? Foi! Gente... Na próxima live, vamos estar fazendo sorteio de uma camiseta personalizada do nosso lago e iremos enviar para qualquer lugar do Brasil, para quem ganhar, né? Isso aí, pessoal! Vamos mandar via... Fiquem todos com Deus e até a próxima! Beijo! Beijão no coração de todos! Que Deus abençoe todos vocês grandemente, viu? Tchau, tchau! E até mais! Obrigado! Tchau, tchau!